Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brechó Casa de Mãe. Gente, se prepara, viu? Tem muita peça linda hoje. Uma mais linda que a outra. Se eu fosse você, eu ficava aí até o final desse vídeo, viu? 35 garimpos, gente! 35 garimpos escolhidos com muito amor e carinho aí pra vocês. Vocês que já acompanham a gente aí todos os vídeos, já sabem, já conhecem as nossas peças, já sabem que são todas maravilhosas, né? Então, se você tá aí pela primeira vez assistindo aos nossos vídeos, já aproveita pra se inscrever aqui no canal, se inscreve aqui, ative o sininho de notificação pra você receber todas as nossas novidades, tá? A gente tá postando vídeo aí de três a quatro vezes na semana, então, a gente traz sempre conteúdos novos, vídeos recheados de peças maravilhosas pra vocês, peças únicas, tá bom? Então, já aproveita e se inscreve, se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita pra deixar o seu like bacana aí pra gente também, pra ajudar no crescimento do nosso trabalho, tá bom, gente? Eu quero agradecer a vocês aí que, mais uma vez, saí sentadinha, reservou um tempinho pra poder assistir aos nossos vídeos. Eu fico muito feliz, gente, muito grata, de verdade, com o carinho de vocês. A cada dia eu me surpreendo, assim, tanto pelo carinho das mensagens aqui pelo YouTube, como pelas mensagens do WhatsApp também. E eu vejo, gente, que nessa caminhada aqui, já há mais de dois meses, dois meses e quase três meses, eu não consegui só clientes, sabe? Eu fiz amizades, eu troquei energia gostosa com vocês, sabe? A gente, comunicação uma com a outra, sabe? Assim, descobrir confidências de algumas de vocês, isso pra mim é muito importante, sabe? Eu agradeço de verdade a confiança de cada uma de vocês e pra mim isso é muito gratificante, gente. Pode ter certeza que cada uma de vocês tá guardadinha aqui no meu coração. E a gratidão também, tá bom? Muito obrigada mesmo. Gente, como que funciona? O nosso bazar é um bazar online. Nós enviamos para todo o Brasil. Fazemos secolinha também. Se você quer saber quanto que fica o frete pra sua cidade, me envia lá, que eu calculo pra você o frete, tá bom? E te falo quanto que fica. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui. E aí você me fala, me chama lá que eu colto pra você o valor, tá bom? A sacolinha ajuda muito no valor do frete. Todas as peças são numeradas, eu vou falar a numeração de cada peça. E a peça que você gostar, você me manda no meu WhatsApp o número da peça ou tira print e me manda lá, tá bom? Que eu te falo se tá disponível ou não. Como que você faz pra reservar a peça? O pagamento, gente, tem que tá sendo feito no mesmo dia da reserva ou no máximo no dia seguinte, pra que eu consiga segurar a peça pra você ou pra já pôr a peça na sua sacolinha, tá bom? Gente, vamos começar com a peça número um de hoje? Se prepara, fica aí até o final desse vídeo, eu tô te falando. Gente, a peça número um de hoje é essa blusa toda linda. É uma peça na etiqueta, tá, gente? Olha que blusa mais linda. Ela é um tom de nude, tá? Ela tem umas bolinhas, uns poazinhos. A coisa mais linda, gente, é um tecido voalzinho, super leve, super confortável, tá? Olha que linda que ela é. Ela tem essa golinha aqui, né? Toda diferenciada, ela é dessa marca aqui, ela é um tamanho 40. Gente, linda, linda, linda. Uma peça bem coringa aí, que combina com tudo. Calça jeans, calça alfaiataria. Maravilhosa essa peça. Peça número um, ela tem 100 de busto e ela tá saindo 35 reais. Linda, linda, linda. Se você gostou, já me manda lá que eu recebo aqui pra você, tá bom? A peça número dois de hoje, gente, é essa calça toda linda da marca Seiki. É uma calça alfaiataria, tá? Quem conhece a Seiki, gente, já sabe a qualidade das peças, né? É uma peça maravilhosa de qualidade. Toda diferenciada. Olha que lindo esse trabalho que tem aqui. Ela é um tamanho 44, tá? Aqui ela tem o botãozinho que prende também. Gente, toda linda, é uma cor marrom. Tá super nova, super conservada essa peça, tá? Maravilhosa, gente, de verdade. Vou passar a medida pra vocês. Peça número dois, ela tem 84 de cintura. De quadril, ela vai de 104 a 108. E ela tá saindo 36 reais. Linda, linda, linda. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Maravilhosa essa peça, gente. Vamos agora para a terceira peça. A terceira peça, gente, é essa camisa toda linda. Olha o charme dessa peça, que linda. É uma camisa branca, toda bordada. Olha que charme. Ela é de zíper, tá vendo, ó? Ela tem o zíper e ela tem essas flores toda bordada com as pedrinhas, né? Que dá um leve brilho também. Ela é uma manguinha mais alongada. Você pode usar assim ou pode usar ela dobradinha. Tá linda, gente? Super confortável. Uma peça com elastano, tá? Uma peça bem coringa aí pra você usar com jeans, usar com uma calça alfaiataria também, uns shorts. Fica maravilhoso. Peça número três. Ela tem de 100 a 102 de busto. E ela tá saindo 35 reais. Linda, linda, linda essa peça. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vale super a pena, gente. Vamos agora para a peça número quatro. A peça número quatro de hoje, gente, é esse vestido todo lindo. Maravilhoso. Olha que charme. Uma peça aí bem elegante. Eu achei muito elegante essa peça, gente. Achei lindo. Ele tem essa fenda aqui atrás também, né? Na verdade, é uma falsa fenda porque ele tem o tecido aqui. Então, não fica aberto, aparecendo nada, tá? Ele tem dois bolsinhos aqui na frente também, ó. E olha os botõezinhos dele, que lindo, gente. Maravilhoso, tá vendo? Ó, todo trabalhado. Ele tem essa golinha aqui toda linda, que dá um charme, né? Deixa super elegante. Lindo, gente. E ele tem elastano, tá? Um tecido super leve, super confortável. Tá muito linda essa peça. Peça número quatro. Ele vai de 98 a 100 de busto. De cintura, ele tem 94. De quadril, ele vai até 104. De comprimento, ele tem 96. E ele tá saindo 36 reais, gente. Lindo, lindo, lindo essa peça. Super conservada. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número cinco. Gente, a peça número cinco é essa bata toda linda. É uma blusa, né, gente? Mas ela é mais soltinha. Olha a estampa. Que peça mais linda. Eu achei perfeita essa combinação das cores. Ficou um tom de rosa. Tá vendo? Ó, tem umas borboletas aqui. E ela tem o tom de rosinha também, ó. E ela tem um detalhe aqui todo trabalhado, bordado aqui na frente. Uma renda, tá vendo? Muito linda essa peça, gente. Toda charmosa. Peça número cinco, tá? Ela tem um elastiquinho aqui na manga também. Olha que charme. Eu vou passar a medida pra vocês. Ela tem, gente, de busto 100. E ela tá saindo 30 reais. Linda, linda, linda. Se você gostou, já me manda lá que eu reserve pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número seis. Gente, a peça número seis é essa camisa toda maravilhinda. Eu achei ela de uma elegância, gente. Olha que lindas essas listras. Olha o charme dessa peça, gente. Ela tem um detalhe todo trabalhado aqui na gola, tá vendo, ó? Uma estampa diferenciada. diferenciada. Ela é um tamanho M. E se você quiser, também pode usar assim, ó, com a manguinha, combinando com o detalhe da gola, gente. Olha que charme. Fica linda. Imagina com uma calça alfaiataria, uma calça jeans também. Fica perfeita, tá? Ela é um tamanho M. Deixa eu passar a medida pra vocês. Ela tem 98 de busto e ela tá saindo 34 reais. Linda, 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 gente. Tá super conservada, tá? Maravilhosa essa peça. Se você gostou, já me manda lá que eu reserve pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 7. Gente, a peça número 7 é essa calça jeans toda linda. É uma calça jeans flare, tá? Da marca Canal. Linda, linda, linda. Uma lavagem super moderna, gente. Olha que lindo esse bolso. Eu vou tirar pra vocês, porque calça jeans a gente tem que tirar, não tem jeito. Gente, olha que lindeza. Eu sou apaixonada por calça jeans, né, gente? Se eu pudesse, eu ficava com todos pra mim. Eu amo. Ela é da marca Canal. Olha que linda. Linda, linda, linda. É uma calça flare, tá? Ó, vou passar a medida pra vocês. Ela tem... Tá vendo? Ó, um flare. Maravilhosa essa peça, gente. Linda, linda, linda. Peça número 7, ela tem de cintura 82, de quadril ela tem 96 e ela tá saindo 39 reais. Ela tem um pouco de elastano, tá? Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Tá linda, linda essa peça, gente. Maravilhosa. Vamos agora para a peça número 8. Gente, a peça número 8. Olha o charme dessa peça, gente. Olha a elegância dessa peça. Pra quem usa um tamanho blusa aí, já aproveita, viu? Linda, linda, linda. Vou chegar mais pertinho pra você ver o tecido, ó. É um tecido mais encorpado, tá, gente? Olha que linda. Ela tem uma gola aqui, ó. Toda diferenciada. Ela tem os bolsinhos aqui na frente também. Olha que lindo. Super lindo, né, gente? Maravilhosa essa peça. Eu achei um charme, de verdade. Linda, linda, linda. Ela é uma peça, deixa eu ver se ela... Ela é CGC, viu, gente? Ela é uma peça CGC. Olha só. Que top. Maravilhosa essa peça, gente. Olha que linda. Tem mais de 20 anos aí já. E ela tá super conservada, viu? É uma peça vintage. Vou passar as medidas pra você. Peça número 8. Ela vai de 110 a 114 de busto. E ela tá saindo 35 reais, gente. Maravilhosa, vale super a pena, tá? Se é a sua numeração, já aproveita. Me manda lá que eu reserve pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 9. Gente, a peça número 9 é esse vestido todo lindo, todo maravilhoso. Olha o charme dessa peça, gente. Olha a elegância dessa peça. É um tecido tão gostoso e uma cor tão linda. Ó, tá vendo? Essa é a cor. Ele parece um linho, gente. Mas ele tem um outro tecido misturado também, tá? Ele é dessa marca aqui, ó. Gente, tá super novo, super conservado. É um vestido aí que dá pra ver que ele tem um ótimo caimento, tá? É um vestido super elegante. Eu achei, assim, muito lindo mesmo. E tem elastano, tá? Eu vou passar as medidas pra vocês. Peça número 9, ele tem de busto, vai de 100 a 102 de busto. De cintura, ele tem 92. De quadril, ele tem de 100 a 104. De comprimento, ele tem 107. E ele tá saindo, gente, 40 reais, tá? Ele tem um zíper aqui na lateral também, ó. Pra ajudar na hora de você vestir. Ele é um vestido todo forrado. Não fica transparente, tá? Lindo, gente. Perfeito. Ele é um pouco abaixo do joelho. Eu acho super elegante. Lindo, lindo, lindo. Joga um casaco por cima, um blazer, fica perfeito, tá? Gente, vamos agora para a peça número 10. A peça número 10 é essa jaqueta jeans toda maravilhosa. Toda perfeita. Olha o charme dessa peça, gente. É um jeans black, tá? É um tamanho P. Pra quem usa um tamanho P aí, gosta de jaqueta jeans, já aproveita. É dessa marca aqui, ó. Já aproveita, já me envia no meu WhatsApp que eu separo pra você, gente. Olha, nós trabalhamos com peças únicas, tá? Não temos quantidade. Se você já gostou dessa jaqueta, já me envia lá. Porque quem me mandar primeiro, eu já reservo, tá bom, gente? Tá perfeita essa peça. Tá linda, linda, linda. Peça número 10, ela tem 90 de busto e ela tá saindo 40 reais. Tá linda, gente? Super conservada. Uma jaqueta jeans, você consegue aí fazer vários looks, aproveitar as peças que você tem aí no seu armário, tá bom? Tá linda, linda, linda essa peça, gente. Vamos agora para a peça número 11. Gente, a peça número 11 é um charme também. Olha essa blusa, que peça mais linda, gente. Olha a estampa dela, que diferenciada. Ela tem uma estampa meio indiana e ela tem... É um tie-dye, né? Essa pintura dela é um tie-dye. E é um tecido super gostoso, gente, super confortável. Ela tem esse espinduricalho aqui, assim, ó. Todo lindo, tá vendo, ó? Aí, dá um lacinho aqui. Ela é toda bordada, ó. Ela tem os bordados aqui no tecido também, tá bom? Gente, essa peça tá linda, maravilhosa. Linda, linda, linda. Ela só tem um detalhinho aqui que eu tô tentando achar pra mostrar pra vocês, mas eu nem sei se eu acho, porque nem aparece, mas eu gosto de falar, viu? Ela tem um detalhinho aqui, ó. Um gastadinho aqui na gola, ó. Coisa que nem dá pra aparecer. E ela tem também, gente, aqui embaixo. Você vê que é tão pouquinho que nem eu tô achando. Nem eu estou achando, gente. Mas é um detalhe, um gastadinho, sabe? Nem é furo. Aqui, ó. É mais um gastadinho, ó. Tá vendo, ó? Não sei se vocês conseguem visualizar. Tá bom? Só pra você saber aí, mas uma peça dessa, gente, é maravilhosa. Vale super a pena você ter no seu armário, tá? Vou passar as medidas pra vocês. Peça número 11. Ela tem 110 de busto. E ela tá... De comprimento, ela tem 74 e ela tá 30 reais, tá bom, gente? Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você. Maravilhosa essa peça. Linda, linda, linda. Vamos agora para a peça número 12. Gente, a peça número 12 é esse blazer lindo, maravilhoso, na cor nude, da marca Simulação. Tá vendo, ó? Ele é todo forrado. Gente, o forro dele tá perfeito, ó. Perfeito. Na verdade, ele tá todo perfeito, né? Ele vai vestir aí, gente, um tamanho P. Se você usa um tamanho P e quer um blazer coringa aí pra você ter no seu armário, pra você fazer vários looks com ele, já aproveita porque essa aqui é a peça, viu? Lindo, 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 gente. Super conservado, tamanho P. Peça número 12. Ele tem de 94 a 98 de busto e ele tá saindo 40 reais, tá? Maravilhoso pra você usar com uma calça jeans, uma calça alfaiataria, gente. Olha, dá pra fazer vários looks, viu? Vale super a pena. E essa marca, então, quem conhece a Simulação já sabe a qualidade, né, gente, que eles trabalham. É muito bom mesmo, de verdade. Vamos agora para a peça número 13. Gente, a peça número 13 eu achei tão linda. Olha essa saia, que peça mais linda, gente. Ela também é da marca Simulação, tá? Olha a estampa dela, que linda. Eu achei, assim, de uma delicadeza, gente. Achei tão bonita e sutil, né? Uma estampa sutil. Ela tem esse detalhe aqui, laranja com verde. O fundo dela é branquinho, tá? Ela também é da marca Simulação. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Simulação. Ela tem um zíper aqui na lateral. É uma saia aí, gente, que você consegue usar com vários looks também, né? Fazer vários looks com ela. Perfeita essa saia, gente. Linda, linda, linda. E tem um caimento perfeito. Só de você olhar aí, ó, você já percebe, né? Peça número 12. Desculpa, peça número 13. Ela tem de cintura de 72 a 74. De quadril, ela tem de 100 a 102. De comprimento, ela tem 54. E ela tá saindo 32 reais, gente. Maravilhosa essa peça. Linda, linda, linda. Se você gostou, já me manda lá que eu reserve pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 14. Gente, a peça número 14, eu me apaixonei por ela também. Olha essa blusa. Que peça mais linda do mundo. Eu achei assim, gente, linda, linda, linda. Uma que eu amo é essa cor azul bebê. Eu acho que traz uma paz e uma delicadeza, né, também. Que qualquer outra peça que você compor com ela vai ficar bonita, gente. Olha o detalhe da manguinha dela. Tá vendo, ó? Ela é toda linda, gente. Toda quentinha. Olha que linda. Ela é dessa marca aqui, ó. Maravilhosa. E ela tem essa golinha aqui, gente. Olha, eu achei assim, de uma delicadeza. E de uma lindeza também. Aí junta tudo, né, gente? Aí fica perfeito. Eu achei linda, linda, linda. Maravilhosa essa peça. E tá super nova, super conservada, tá? Peça número 14. Ela vai de 96 a 100 de busto. E ela tá saindo 40 reais, gente. Uma peça dessa aí você não vai encontrar em outro lugar. Ela tem um leve brilhinho. Não sei se você consegue ver aí no vídeo. Tá vendo, ó? Mas é bem delicado. Bem sutil. Fica maravilhosa, gente. Linda, linda, linda. Se você gostou, já aproveita. Me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 15. Gente, a peça número 15 é essa camisa toda linda. Estampada. Maravilhosa. Olha o charme dessa peça, gente. Linda, linda, linda. Vou chegar mais pertinho aqui pra você conseguir visualizar a estampa. Olha a manga dela, gente. É uma manguinha boca de sino, tá? Eu achei assim linda, gente. E é um tecido tão gostoso. Ele é um viscose. Super soltinho, super leve. Olha o charme dessa peça, gente. Tem a golinha também. Ela tá super conservada, tá? É da Yes, que é um tamanho 42. Linda, 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 gente, essa peça. Achei um charme. Maravilhosa. Vou passar a medida pra vocês. Imagina com uma calça jeans, uma calça branca, uma calça nude, gente. Uma calça preta. Vai com tudo, com tudo. Peça número 15. Ela tem de 100 a 102 de busto. E ela tá saindo 34 reais. Maravilhosa essa peça. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número... Peça número 16, gente. A peça número 16 é essa calça toda maravilhinda. Olha o charme dessa peça, gente. É uma calça de animal print. Ela é da marca Cash, tá? Tamanho 38. Linda, gente. Olha que charme. Vou chegar aqui e tirar o cabide pra vocês conseguirem visualizar melhor. Ó, tamanho 38. Ela tem os botõezinhos todos personalizados. O bolsinho é falso, tá? Atrás ela tem bolsinho também. Deixa eu mostrar. Ela é uma calça mais curtinha, tipo cigarrete, tá? Ó, tá vendo? Linda, gente, pra você usar aí com uma camisa nude, uma camisa branca, uma camisa preta. Fica perfeita também. Fica linda, gente. Dá pra você compor aí com vários looks. Joga um casaco por cima, uma bota de cano curto, um escarpão. Fica perfeito, tá? Né? Maravilhosa, gente. Peça número 16. Ela tem 82 de cintura. 82 de cintura de quadril. Ela tem de 96 a 98. E ela tá saindo 36 reais. Maravilhosa essa peça. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 17. Gente, a peça número 17 é essa camisa também toda linda. Toda maravilhosa. Eu achei um charme, gente. Ela é da Aiesca, tá? Tamanho 44 na etiqueta. Ela é um tom de cinza, né, gente? Esse tom aqui, gente, é muito coringa. Dá pra você compor com várias peças, fazer vários looks aí diferenciado, tá? É da marca Marisa, tamanho 44. O que eu achei mais lindo, gente, é essa manguinha também. Olha o charme. Tá vendo, ó? Você pode usar ela assim, dobradinha, ou usar ela normal mesmo, ó. Usar ela sem ser dobrada. Ela tem o botãozinho aqui, que você também pode subir e deixar ela presa, tá? Tá super nova essa peça, gente. Super conservada. Tá linda, linda, linda. Vale super a pena, tá bom? É... Deixa eu passar a medida pra vocês. Peça número 17. Ela tem de 100 a 104 de busto e ela tá saindo 34 reais. Maravilhosa, gente. Linda, linda, linda. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número... 18. Gente, a peça número 18 é essa bermuda toda linda, toda maravilhosa. Olha o charme dessa peça, que linda. Eu achei, assim, a cor dela, gente, linda, linda, linda. Ela é dessa marca aqui, ó. É aquela... Ela tem os bolsinhos faca, tá? O botão todo personalizado também. É aquela bermuda que fica um pouco abaixo do joelho, pra quem gosta de usar. E eu acho super linda, super elegante. E ela tem um tecido, assim, tão gostoso... Mãe, acende a luz, né, pra mim, por favor? A luz da cozinha. Não sei, tá? Ela tem, gente, olha que linda. Um detalhe, assim, a cor, né? Toda trabalhada. Ó, tem a plaquinha aqui também. O que que acontece, gente? Eu achei tão linda que eu peguei, assim, eu nem olhei direito. Porque quando a gente tava passando, a gente viu, ó. Ela tem como se fosse um gastadinho aqui, ó. Não sei se você consegue visualizar, tá vendo, ó? Um gastadinho. Bem aqui em cima. Mas se você usa com uma blusa mais compridinha, nem vai mostrar, tá bom? Eu tô te mostrando só pra você saber o detalhe dela, gente. Mas ela tá super conservada. Você olha nela, assim, jamais você percebe. Tá bom? Mas eu tô te avisando pra você saber. Peça número 18. Ela tem de cintura 88. De quadril, ela tem 112. E eu vou fazer, gente, ela no preço de 26 reais pra você, tá bom? Por conta desse detalhe. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você. Vale super a pena. É um tecido tão gostoso, tão elegante, ó. Não sei se você consegue visualizar aí. Tá com um pouquinho de sombra, né, gente? Vamos agora para a peça número 19. Gente, a peça número 19 é esse casaco todo lindo. Todo maravilhoso. Olha que linda essa peça, gente. Eu achei também de uma elegância. É uma peça CGC também, gente. Eu amo quando eu acho peça CGC, sabe? Porque é uma peça diferenciada que você não vai encontrar aí em qualquer lugar que você vai. Né? Então, gente, uma peça dessa é muito valorizada. De verdade. Linda, linda, linda. Olha que charme. Ela tem o botãozinho aqui, ó, desse tecido mais trabalhado, ó. Todo charmoso. Todo lindo. Olha que charme. Maravilhoso. Ele é um tamanho G. Mostra aqui na etiqueta, tá? Vou passar a medida pra vocês. Peça número 19. Ele tem de 100 a 102 de busto. E ele tá saindo 40 reais, gente. Tá super novo, super conservado. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Dá pra compor aí vários looks com ele também, gente. Vale super a pena. Vamos agora para a peça número... Número 20. Gente, a peça número 20 é essa camisa também toda linda. Olha o charme dessa peça, gente. Eu achei de uma elegância, de um trabalhado, né? Toda linda, gente. Toda diferenciada. Olha que charme. E uma cor linda, né? E ela tem essas listras também, que dá todo um diferencial pra peça. Tem esse detalhe aqui também, ó. Que dá todo um diferencial pra ela. Deixa a peça mais linda, mais elegante, né? Ela é um rosinha, um rosinha bebê. Um pouquinho mais queimado. Um rosinha queimado, vamos dizer assim. Tá bom? Peça número 20, ela tem de busto de R$104 a R$110. E ela tá saindo R$36. Tá linda, gente. Essa peça maravilhosa. Super conservada, viu? Vale super a pena você ter aí no seu armário. Linda, linda, linda. Vamos agora para a peça número 21. Gente, a peça número 21 é essa saia preta. Saia lápis, né, gente? Maravilhosa essa saia. Linda, linda, linda. Uma saia bem coringa aí, pra você fazer vários looks aí também. Com as peças que você já tem no seu armário, né? Olha que linda, gente. Eu achei maravilhosa. E ela tem elastano, tá? É super confortável. Peça número 21. Ela tem de cintura 90, de quadril 102. De comprimento 63. E ela tá saindo R$32,00, gente. Linda, linda, linda essa peça. Pra usar com uma meia calça, uma bota aí de cano curto, um escarpão. Fica perfeito também, viu? Se você gostou, já me manda lá que eu reserve pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 22. Gente, a peça número 22 é esse vestido também todo lindo. É um vestido de animal print, tá? Olha o charme dessa peça, gente. Quase cai aqui no chão. Deixa eu colocar aqui no cabide pra vocês visualizarem melhor, gente. Olha que lindo. Olha a manguinha dele, que charme. Todo lindo. E ele tem nas costas esse trabalhado também, ó. Ele tem esse decote aqui nas costas, em formato V. E tem aqui também essa cordinha, né, gente? Que dá toda uma elegância na peça. Olha que lindo. Ele é um vestido forrado, então ele não fica transparente, tá? Maravilhoso essa peça, gente. Tá lindo, lindo, lindo. Tá super conservado. Lindo, lindo, lindo. Eu vou passar a medida pra vocês, tá? Peça número 22. Ele tem 102 de busto, de comprimento ele tem 86. E ele tá saindo 39 reais. Maravilhoso. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vale super a pena, gente. Vamos agora para a peça número... Peça número 23. Gente, a peça número 23 é essa camisa também toda diferenciada, toda linda. É uma camisa, gente, da marca Shoulder. Ó. Ele é da Shoulder. Ele é um tamanho 38. Mas eu acredito que ela vai vestir aí, gente, até um tamanho maior, tá? Ó. Porque ela tem essa manga, tipo manga morcego, tá vendo, ó? Uma manguinha mais diferenciada, gente. Eu acho que ela fica perfeita, sabe? Quando você coloca e fica aquela manga mais larguinha, e aí aqui embaixo ela é mais justinha. Eu achei linda essa peça, gente. Super diferenciada. Olha o charme dela. As listras, a cor também, achei muito bonita. Você pode usar assim também, ó. Com uma manguinha dobradinha, olha que charme. Tá vendo? Branca, que é o mesmo diferencial que ela tem. Ela tem um detalhe aqui tão bonito por dentro, tá vendo, ó? Esse detalhe aqui, ó. Todo trabalhado. Aí tem um branco aqui também, que combina com a gola. Achei muito linda essa peça, gente. Muito diferente mesmo. É que olhando assim, não dá pra ter uma noção do quanto ela deve vestir bem. Mas eu acredito que ela fique perfeita. Linda, linda, linda. Se você gosta aí de peça diferenciada, já aproveita, viu? Porque vale super a pena. Tá super conservada essa peça. Peça número 23. Ela tem de 100 a 108 de busto. E ela tá saindo 34 reais. Se você gostou, já aproveita e manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 24. Gente, a peça número 24, eu achei ela maravilhosa também. É uma regata jeans, toda linda, toda bordada. Olha o detalhe desse bordado, gente. Olha o charme. Peça mais maravilhosa. Eu tava olhando aqui pra ver se ela é CGC, mas não é não, é CNPJ. Olha o charme dessa peça, gente. Que linda. Eu achei de uma elegância, gente. Assim, o que que acontece? Você pode usar a blusinha. Ou se você não gosta de usar ela assim, é, regata. Pode usar com uma blusinha de manga por baixo também. Vai ficar bem bonita, tá? Ou manguinha longa, uma segunda pele por baixo também. Dá pra você fazer vários looks com essa peça, gente. Linda, linda, linda. Vou passar a numeração pra você, tá bom? Peça número 24. Ela tem de 100... Ela tem... Vai até 112 de gosto, tá? E ela tá saindo 36 reais. Linda, linda, linda essa peça, gente. Maravilhosa. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 25. Gente, a peça número 25, eu achei de uma elegância também. Olha que charme. É um poncho, tá? Olha que charme, gente. Bem comprido, mais larguinho também. Ó. Todo lindo. Olha que charme. Ele tem um botãozinho aqui, tá vendo? Essa parte vai ficar em cima do ombro. Aqui é as costas, né? E essa parte aqui vai ficar em cima do ombro. Então, olha como ele veste, gente. Olha a elegância dessa peça. Imagina você com uma blusa de gola alta e você joga ele por cima, todo quentinho. Parece uma cobertinha. Todo quentinho, gente. Todo maravilhoso. Dá até vontade de pôr, né? Olha que charme. E uma cor aí, bem coringa. Imagina você com uma peça dessa, uma legging, uma justinha, uma bota. Gente, perfeita. Super elegante. Linda, linda, linda. Ele vai vestir aí, gente. Eu acredito que um tamanho G, um tamanho GG. Até um tamanho extra G aí, tranquilamente, tá? Porque ele é bem larguinho, ele é bem soltinho. E ele tá saindo R$39,00. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vale super a pena. Vamos agora para a peça número 26. Gente, a peça número 26 é essa camisa também toda linda, toda maravilhosa. Vou chegar bem pertinho pra vocês conseguirem visualizar melhor. Olha que lindo. A estampa, gente. O tecido dela é todo diferente, tá vendo, ó? Ele tem, assim, um trabalhado muito lindo. Ele tem um leve brilho, um leve acetinado. E aí, eu dobrei. Se você quiser usar assim, ó, dobradinha. Tá vendo, ó? Igual a gola. A gola também, ó. Tem o detalhe todo estampadinho. Tá linda essa peça, gente. Super conservada. É uma cor vinho, tá? Eu achei, assim, de uma elegância. Achei muito linda, de verdade, essa peça. Vale super a pena. E ela tem um bordadinho também aqui, ó. Olha que charme. Linda, 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 né? E aqui também, ó. Ela tem esse diferencial na cor, que é um tom de vinho mais escuro, né? Que deu toda uma elegância pra peça, gente. Maravilhosa. Ela é um tamanho 40 aqui na etiqueta, tá? Eu vou passar pra vocês a numeração. Ela vai de 104 a 108 de busto. E ela tá saindo 36 reais, gente. Linda, linda, linda essa peça. Maravilhosa. Se você gostou, já aproveita e me manda lá que eu reserve pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 27. Gente, a peça número 27... É essa peça maravilhosa, toda linda, toda diferenciada. Essa calça branca, peça número 27. Olha que linda essa peça, gente. É uma calça da Looney Jeans. Ela é um tamanho 40. E ela tem todo esse diferencial, todo esse trabalhado na lateral dela, tá vendo, ó? Atrás também, ela é bem bonita, gente. Olha que charme. Ela tem os bolsinhos aqui, ó. E ela é de um tecido bem encorpado, tá? Então, não fica transparente. Deixa eu tirar do cabide aqui pra vocês visualizarem melhor. Olha que charme, que ela é... O botão todo personalizado também, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar aqui melhor a perna pra vocês. Olha que charme, gente. Eu achei, assim, de uma elegância tão linda, né? Pra quem gosta aí de usar uma peça diferenciada. Ela praticamente não tem elastano, tá? Ela é uma calça de brim, tá, gente? Não é nem sarja, é um brim mesmo. Então, é um tecido bem encorpado. Eu acredito que o caimento dessa peça deve ficar perfeita no corpo. Eu acho que ela vai vestir aí melhor no tamanho G, tá? Na etiqueta tá tamanho 40, mas eu acho que ela vai vestir melhor no tamanho G. Ela tem de cintura 82, de quadril ela vai até 106 e ela tá saindo 40 reais. Linda, linda, linda essa peça. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vale super a pena, gente. Vamos agora para a peça número 28. Gente, a peça número 28 é essa jaqueta toda maravilhinda. Olha o charme dessa peça, gente. É uma jaqueta mais curtinha, mas ela é toda estampada, tá vendo, ó? Só que é uma estampa sutil também. Uma estampa elegante, eu acho, gente. Ela é um tamanho M, ó. Tamanho M. E ela tem os botõezinhos todos personalizados também, tá vendo? Tem dois bolsinhos aqui na frente. Eu deixei fechadinha pra você ver como que ela fica, mas aberta também, gente, com a blusa por baixo, fica perfeita. Fica linda, linda, linda. E ela tem elastano, tá? Maravilhosa essa peça, gente. E tá super conservada. Peça número 28, ela tem de 98, ela tem 98 de busto, gente. E ela tá saindo 39 reais. Maravilhosa essa peça, gente. Linda, linda, linda. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 29. Gente, a peça número 29 é essa blusa toda linda, toda charmosa que eu achei. Olha que lindo esse detalhe que ela tem, gente, esse trabalhado dela. Todo rendado, tá vendo, ó? Olha que charme. Linda, linda, linda. E ela é um crepe, tá? Ó, manguinha longa. E na manga, ela tem umas florzinhas na manga também, gente, que eu achei de uma delicadeza. Linda essa peça. Uma peça aí bem coringa pra você usar, fazer vários looks, uma calça mais justinha. Linda, 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 gente. E eu vou passar as medidas pra você, tá? Peça número 29. Ela tem de 112 a 114 de busto. E ela tá saindo 34 reais. Linda, linda, linda. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 30. Vou ver se é isso mesmo, gente. Peça número 30. É essa camisa toda linda, gente. É uma camisa verde, estampada. Olha que linda a estampa dessa peça, gente. Eu achei, assim, maravilhosa essa combinação de cores, gente. Achei perfeita. E é uma camisa que tá super conservada, tá? E uma cor linda. Alegre, né? Que dá pra você compor aí com vários... Fazer vários looks com ela também. Linda, linda, linda essa peça, gente. Peça número 30. Ela tem de busto, de 108 a 110 de busto. E ela tá 34 reais. Maravilhosa essa peça, gente. Linda, linda, linda. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? O tecido super leve, bem confortável. Vamos agora para a peça número 31. Gente, a peça número 31 é essa saia toda maravilhosa. É uma saia de linho, tá? Amarela. Linda, gente. Linda, linda, linda. Ela tem esses botõezinhos aqui na frente também, ó. Tá vendo, ó? Tem os botõezinhos. Ela tem dois bolsos aqui. É um bolso rasinho, mas é bolso, tá? Ó. E ela é cintura alta. Ela tem os passantes aqui também. É o que você pode pôr um cinto, se você quiser. Eu achei ela perfeita. Olha o caimento dessa peça aqui, linda, gente. Imagina no corpo como deve ficar lindo. Achei de uma perfeição, assim, linda, linda, linda. Vou passar a medida pra vocês, tá? Peça número 31. De cintura, ela tem 80. De quadril, ela vai de 108 a 110. De comprimento, ela tem 104, gente. Maravilhosa. Linda, linda, linda. E ela tá saindo 39 reais, gente. Perfeita essa peça. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vale super a pena. Vamos agora para a peça número 32. Gente, a peça número 32 é essa camisa toda maravilhinda. Olha o charme dessa peça, gente. É uma camisa da Dudalina, tamanho 46. Olha o detalhe que ela tem aqui. Gente, é original, viu? Porque aqui, ó, os botões dela também é todo personalizado. Escrito Dudalina, ela tem aqui o logo, né, da marca. E a manguinha também. Olha o charme dessa manga, gente. Que combina com a gola também. Eu achei, assim, de uma perfeição tão linda, gente. Maravilhosa. E essa peça, eu acredito que ela nem foi usada, porque ela não tem marca de uso. Ela tá super nova, gente. Super conservada. Se é o seu tamanho, tamanho 46, já aproveita pra reservar, porque vale super a pena. Ela tá linda, linda, linda. E ela é desse tecido aqui, ó. Gente, assim, o tecido da Dudalina não existe outro igual de camisa, viu? É o tecido mais perfeito que eu já vi, assim, a qualidade é maravilhosa. Vocês que conhecem, que usam Dudalina, aí já sabem da qualidade, né? É perfeito, gente. Deixa eu falar a medida pra vocês. Peça número 32, ela tem de busto de 106 a 108 de busto. E ela tá saindo 36 reais. Maravilhosa essa peça, gente. Linda, linda, linda. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 33. Gente, a peça número 33, eu achei de uma elegância também, de um charme, gente. Olha essa peça, que peça mais linda, gente. Que blusa mais linda. Dá pra usar com uma blusa, com um casaquinho por cima também, de uma segunda pele. Olha que charme. Olha a cor. É um vinho, tá? É uma cor vinho. Ela é um tamanho M, mas eu acredito que ela vai vestir aí até um tamanho G pequeno, tranquilamente. Ela é toda charmosa, gente. Toda elegante. E é de um tecido tão gostoso, tão confortável. Dá pra fazer vários looks com ela também. Imagina com uma calça jeans, uma calça branca, uma calça preta, gente. Uma calça nude. Olha pra você ver a combinação. Vai com tudo. Você pode usar, assim, a manguinha dobrada também. Ou você pode usar ela soltinha, se você preferir também, tá? Olha o caimento dessa peça, gente. Fica perfeita. Linda, linda, linda. Peça número 33. Ela vai até 100 de busto. E ela tá saindo 38 reais. Maravilhosa, gente. Linda, linda, linda. Vale super a pena, viu? Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você. Vamos agora para a peça número 34. Gente, a peça número 34 é essa calça toda linda também. Olha o charme dessa peça, gente. É uma calça azul marinho, tá? Ela é aquelas calças mais curtinhas, tá, gente? Que dá pra falar aí uma capre. Tem gente que fala como capre, corsário, né? Ela é de um tecido tão gostoso, gente, ó. Ela tem bastante elastano. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ela é um tamanho 42, tá? Ela é da marca A Collection. Gente, olha que linda. Ela tem aqui, ó. Ela tem um botãozinho interno. E tem um fechinho também, tá, ó. Linda. E ela tem esses botõezinhos dourados aqui, ó. Como se fosse dois bolsos, tá? Mas não é bolso, não. É só o charme que ela tem mesmo da peça. Olha que linda, gente. Dá pra você fazer vários looks com uma peça dessa, viu? Dá pra você usar com sapatênis branco. Dá pra você usar com salto. Fica super elegante também. Ela é de um tecido que tem bastante elastano. Ela parece um piquê com elastano, sabe, gente? Linda, linda, linda. Um tecido encorpado. E ela não é pesada. É super confortável. Linda, linda, linda essa peça. Vou passar a medida pra vocês. Peça número 34. Ela tem de cintura 82. De quadril. Ela tem 100 a 106. E ela tá saindo 39 reais, gente. Vale super a pena, viu? Tá muito conservada e linda essa peça também. Já aproveita. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 35. Gente, a peça número 35. Dá uma olhada que coisa mais linda do mundo, gente. Gente, eu achei, assim, de uma delicadeza. Eu me apaixonei já, amor à primeira vista, né? É uma cor off white. E ela tem esses detalhes aqui azul marinho, tá vendo, ó? O mesmo detalhe ela tem aqui também, ó. Os bolsos. Como se fosse o bolsinho, né? É um bolso falso, na verdade. Os botões todo delicado, gente. Olha, olha que charme. Não sei se vocês conseguem visualizar. O botão todo trabalhado. Ela é de linha, tá? Mas é uma linha mais grossinha, gente. Mais encorpada, sabe? Bem quentinha. E ela tá super nova, super conservada. Dá pra você fazer vários looks aí. Usar com calça jeans, calça faiataria, gente. Maravilhosa essa peça. Linda, linda, linda. Vale super a pena você ter aí no seu armário, tá bom? Vou passar a medida pra vocês. Peça número 35. Ela vai dar 118 de busto. E ela tá saindo 40 reais, gente. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vale super a pena, gente. E agora a última peça do vídeo. Lógico. Essa camisa também, gente, que eu tô usando é do Prechó Casa de Mãe, tá? Se você gostou, olha que linda. Eu achei ela de uma perfeição. Gente, é tão confortável, vocês não têm noção. Não me incomodou nem um pouquinho. Fiquei super à vontade com ela, tá? Ela é da Luigi Bertoli. Ela é um tamanho 42 na etiqueta. Mas é o visto M, né, gente? Então, pra mim, ela ficou perfeita. Ficou super confortável. Maravilhosa essa peça. Dá pra usar assim dobradinha na manga também, ó. E ela tem uma estampa tão linda, tá vendo? Ela tem esse trabalhado aqui, ó. Todo diferenciado. Os botões dela também é todo personalizado com o nome da marca, tá? Ó, eu deixei ela presinha aqui. Mas se você quiser usar ela longa, também dá pra usar. Ela é mais compridinha, tá vendo? Ela tem esse detalhe aqui diferenciado na lateral e atrás, pra vocês verem. Gente, tá linda essa peça, tá? Maravilhosa. Se você gostou, já me manda lá. Falei, Liz, quero essa blusa. Eu já reservo pra você, tá bom? Gente, muito obrigada, tá? Mais um vídeo aí maravilhoso com a presença de vocês. Agradeço por mais um vídeo. Vocês todos aí juntinho comigo. Se você é novo no canal, já aproveita aí pra se inscrever, deixar o seu like bacana. Deixa aqui nos comentários o que você achou. O que você tá achando dos vídeos que a gente tá trazendo aqui pra vocês, gente. Pra eu saber. Se vocês querem peças diferenciadas, me fala aí, tá bom? Porque se vocês não me falarem, eu não sei, gente. Então, eu preciso que vocês me ajudem aí nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus. Me chamem no WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu falo com vocês, tá bom? Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau.